Até ganhar, mano. Bora. Até ganhar, mano. Bora que boa, né? Será que consigo ganhar? Como é que tá a finalidade? Então, os Rapplers não precisam aplicar. Eles adicionaram as regras de cima, mas aqui é o seu referente. O que é isso? Meu Deus! Nossa Senhora! Nossa Senhora! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa Senhora! Ta luka. A luka. E esse chave não foi bom. Fragando o passeio antes de essa parte. Vamos lá, porta-quarta. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha só. Ele não está indo. A bola foi bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ion BLO QUARCIDA. Preocupios memória sempre a proteína. Beleza. Enhorabemos só um solesia. Cabeça fewehrirla. Enhácia traguas. Enháciação para Westminster para evitar, o lutador. Não agita como suerte não kayak. Enháciação aos tantes do Santos também. Olha só. Estou assistindo enquanto o jogo continua. Dois minutos para ir na torre. Isso é um ataque limpo e chega direto através do guarda. Tentando conectar agora com a esquerda na esquerda. Não está bem. Ele está cansando muito. Ele está cansando muito. Mas isso muda a complexidade dessa vez. Ele está morto. Ele está morto muito mal por aquele grande gol. Nossa senhora. Ele está cansando agora. Ops. É inicial aí. Difícil. Vai ser mais difícil mano. Ok. Então aqui vamos com esse encontro apenas. Vamos ver se esses caras podem jogar por as regras. Não há muitas regras. Mas você não pode jogar. Não há wrestling de qualquer tipo. Você também não é permitido fazer fome. Você também não está permitido fazer fome. Ele está indo até o ator. Vamos ver se é invisível. Ops. 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 Ele ouviu ele realmente mal, mas ele não conseguiu encontrar o atleta que levou ele a dormir. Ele tirou muitas atletas, mas ele não conseguiu pegar o atleta. Ah, levanta, levanta, levanta. Ah, levanta, 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 levanta. Whiffs on the elbow. Hum, não desce o perco, não desce o perco. Esse caminho! Esse é um hade incrível dela. Rorales! Boa, você tem que achar a segurança, achar um jeito que você pode recuperar. Boa, nossa, acabou com a testa dele, mas ele me ferrou. Isso é difícil. Olha o Mike Tyson, olha o Mike Tyson. Olha a segunda round, number one, This crowd is going sick after what they saw in that previous one. Back to the feet now. Oh, big ol' boy. Bem, ele foi bom hoje, mas ele perdeu com ele. Ele perdeu muito. Seu gols estão fora do time. Isso é tudo! Oh meu Deus! É difícil. É que não vou vencer dele não, mano? Pô! É. Round 1 of this stand up only fight is... His opponent in a lot of trouble now. Esses Abourasquez, o� w Bolt of Choice, every time he mazed at Ozan Uma, right? He hurt people bad. And this guy has atop one of her very badly. So, both guys landing at will here. Good action early. No. Alright, early round one here, big reach advantage DC, Vamos ver se ele pode usar o patente de jefe. Sim, ele tem que manter a distância, ele é mais grande. Então, cada vez que o seu oponente tenta entrar, ele vai ter que pegar algo dentro. D.C. está com ele no momento, certo? Você acha que ele tem que entrar e sair daqui? Bem, ele está tentando, mas ele fica um pouco ansioso. Então, ele começa a jogar muitos golpes, e não o certo golpes. E porque ele está jogando tanto, ele continua perdendo. E fazendo isso, ele perde chances. Então, estamos começando a ver um pouco, D.C. Vamos ver se ele pode fazer alguns ajustamentos. Um... 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 acabou com ele mano, você é louco foi mais difícil esse hein mano